Excelente almoço aqui de Dondezas, é com enorme satisfação e alegria que a gente dá então reinício ao nosso simpósio sobre o impacto da inteligência artificial e da robótica no futuro do trabalho e do emprego, coordenado pelo professor Virgílio aqui presente. Então, agora na parte da tarde, nós vamos falar inicialmente sobre o impacto da inteligência artificial e da automação na pesquisa científica. E para tal, nós temos a presença do professor José Manuel Seixas, da UFRJ, do professor Fábio Kohn e do professor Gonçalo Pereira, da Unicamp. Eu vou ler rapidamente aqui uma pequena biografia de cada um deles, para que os professores os conheçam. Então, o professor Fábio Kohn, da USP, ele é doutor em ciências da computação pela Universidade de Illinois e é professor titular da USP. Ele tem experiência na área de ciência da computação com ênfase em sistemas de software, atuando principalmente nos seguintes temas. Sistemas distribuídos, computação em grade, middleware reflexivo, métodos ágeis de desenvolvimento de software, informática em saúde, multimídia e computação musical. Bem, bastante... Cobre uma área bem... Bem grande. E ele também é coordenador, adjunto de pesquisa para a inovação da Fundação de Amparo Pesquisa, FAPESP, membro do Conselho da Sociedade Brasileira de Computação e avaliador de propostas altamente inovadoras dos programas FP7 e Horizon 2020 da Comissão Europeia. Seja muito bem-vindo, professor Fábio. O professor Gonçalo Pereira, professor da Unicamp, doutor em genética molecular pela Universidade de Düsseldorf, Alemanha, é livre docente e professor titular da Unicamp. Na área empresarial, foi cofundador e cientista-chefe da GranBio, a primeira e maior usina de etanol de segunda geração do país, onde desenvolveu variedades de cana, sistema de fermentação e leveduras de segunda geração. Ele atualmente é diretor do Laboratório Nacional de Bioetanol, dedicado ao desenvolvimento de ciência e tecnologia para a bioeconomia. O doutor Pereira também é membro da Academia de Ciências do Estado de São Paulo e é convidado como expert da Comunidade Europeia para a Bioeconomia e do Conselho do Fórum Econômico Mundial para a Biotecnologia. Muito obrigada, doutor Gonçalo, por ter aceito o nosso convite. E por último, mas não menos importante, nós vamos ouvir o professor José Manuel Seixas, professor da COPE, com quem eu tenho colaborado cientificamente nos últimos anos, numa colaboração extremamente frutífera, juntando a minha área, eu sou da área biomédica, com a área das engenharias. E também é com muita alegria que eu o recebo. O professor Seixas é doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde atualmente ele é professor titular. Ele tem experiência na área de inteligência computacional e processamento de sinais, atuando principalmente nos seguintes temas. Teoria e aplicação de inteligência computacional, instrumentação eletrônica, tecnologia sonar e qualidade de dados. Então, a gente vai começar com o professor Seixas, inclusive ele está recém-operado, e pede até desculpas porque a voz dele está um pouco mais fraca. Então, Seixas, muito obrigada por ter vindo recém-operado para o nosso simpósio, dar sua contribuição. Quer sentar? Vou tentar ficar em pé. A voz não está muito boa, porque eu operei a tireoide, então está meio fraquinha. Eu vou falar sobre os aspectos de abrangência na pesquisa, os impactos que isso tem praticamente em quase todas as áreas, e falo também dos temores. Para ilustrar os temores, eu já coloco aqui que o site do meu laboratório, ele foi hackeado esse fim de semana. só para dar uma ilustrada no tema que nós temos hoje. Tem um controle? Bom, se vocês olharem a abrangência dos temas que a área de inteligência artificial, inteligência computacional está envolvendo, vocês vão ver que vai ter praticamente todas as áreas, não está funcionando lá muito bem o nosso pointer, mas tudo bem, vocês vão ver em energia, e então nós vamos ter cidades inteligentes, o grid de, o smart grid para a energia. Repara que os hackers também vão poder atacar esse lado. Então, segurança é um item importante. Vocês vão ter todas as áreas da energia elétrica, nuclear, óleo e gás envolvendo essas aplicações. Ah, valeu. Algumas áreas vêm tendo uma certa lentidão na aplicação de inteligência computacional, haja vista as necessidades de performance, ou porque elas exigem uma aplicação com grande garantia de que a performance seja repetitiva, ou porque você precisa avaliar qual é a incerteza da performance que você advoga. Então, eu vou comentar que essas são as últimas áreas que estão aderindo por problemas de que os desafios estão de tão maneira que não está dando mais para resolver como se fazia antigamente. Eu vou comentar um pouco da defesa, particularmente o Brasil está envolvido no projeto do submarino nacional, um submarino convencional e um submarino nuclear. Vocês têm ideia de que a defesa é uma área onde a performance é preciso ter garantia de atuação em condições bastante adversas. Os sistemas são variantes no tempo, você tem problemas de detectar novidades, anomalias, um ambiente altamente denso de ruído. Então, a demanda para um submarino nuclear é muito forte. vocês vão ter a área de física, as áreas básicas da ciência, há muito trouxeram a estatística para dentro delas. A engenharia mais recente, a elétrica entrou nisso lá pelos anos 30 do século passado com o radar e sonar, e nos anos 60 com a teoria estatística das telecomunicações. Mas a física não, ela precisa muito de identificar a incerteza, e ela não pode conviver com tendências estatísticas. Então, ela foi muito reticente a absorver. Nos anos 90, a física experimental de partículas já teve alguma tentativa de modelagem com inteligência artificial, mas era vista com bastante reticência. E eu vou comentar um pouco esse assunto, porque agora não tem mais jeito. Agora, a física experimental invadiu a área de análise multivariada, e, em particular, a parte de inteligência computacional. São aplicações com grande impacto, tanto científico como tecnológico, a gente vai comentar. A área de saúde também tem o mesmo problema. Ela precisa trabalhar com as incertezas, e ela precisa muito evitar a tendência estocástica. Então, também é uma área onde a aplicação dessas técnicas exige cuidado e há uma exigência maior dos profissionais da área nas aplicações. Bom, toda uma área que hoje a gente está denominando com analytics, acaba envolvendo o resto de grandes ambientes. Por exemplo, as Olimpíadas já teve um sistema aplicativo de inteligência computacional que indicava para o prefeito onde é que estavam os problemas. Então, quando começou a surgir o problema lá com a Austrália, imediatamente foi detectado nas redes sociais, e o sistema pôde alertar ao prefeito da situação e ele pôde agir. Hoje vocês têm, por exemplo, no jornalismo, se vocês olharem lá no R7, o Trends é também uma aplicação de inteligência computacional onde esse sistema fica varrendo as redes sociais, o Google e várias aplicações, e vai haver milhares de sites hoje em dia, para tentar identificar o que está bombando nesses ambientes. E você vai ter, então, coisas ligadas, por exemplo, à qualidade de dados. Esses modelos são formados a partir de dados. Então, se você não conseguir elaborar sobre a qualidade desses dados, a qualidade da sua informação vai ficar prejudicada. Então, hoje em dia, a qualidade de dados passa a ter grande importância nesse ambiente de Big Data, onde os dados vão drivando os modelos e as aplicações. Você vai ter na área industrial, hoje a gente fala internet das coisas, mas se você levar para a área industrial, todas as coisas industriais vão estar conectadas. Isso dá uma revolução muito grande na operação industrial. E tudo isso está muito conectado, hoje, com a indústria da inteligência artificial. Telecomunicações e transporte já têm bastante aplicações. A engenharia já vem desenvolvendo essas aplicações há algum tempo. Bom, o que nós temos hoje? O ambiente de inteligência artificial permite que a gente tenha algoritmos. Então, você vai ter algoritmos bastante sofisticados, operando sobre grandes massas de dados. Mas você também tem um alicerce da matemática muito forte para dois caminhos. Um caminho é você elaborar sobre o pré-processamento que você vai dar nesses dados. Então, é um caminho que você procura uma representação por aprendizagem não supervisionada, ou seja, você não precisa da etiquetagem dos dados. Você pode encontrar uma representação onde a estrutura essencial desses dados fica mais evidente. A chamada informação latente. Então, esse caminho de representação multivariada te dá uma linha que é a compactação. Você pega a informação de alta dimensão e reduz essa dimensão para uma informação de dimensão menor. Vocês veem, pelo grande número de aplicações que eu mostro aqui, que hoje em dia um espaço de mais de mil dimensões é comum. E a gente consegue grande redução em diferentes áreas. Então, a compactação é uma motivação. Outra coisa interessante. A estrutura do pré-processamento pode englobar a espacidade. Ou seja, por exemplo, quando você está em uma interface homem com a máquina, o Brain Machine Interface, você sabe que tem muitos sinais envolvidos na sua atividade. Quais são os sinais que são realmente decisivos? Você espera uma espacidade. Poucos sinais dominando o cenário. E você ainda pode fazer essa identificação desses sinais de forma não negativa. Ou seja, você olha para o sinal e vê qual é o maior. É uma maneira muito simples de você identificar quem é que está mandando na aplicação. Ademais, você ainda pode ter um modelo gerativo baseado em informações que são independentes, que construíram aqueles seus dados. E, por fim, você precisa de introduzir o contexto, a tua informação topológica, a tua informação específica, que é provavelmente acumulada da área de muitos anos. Bom, com isso, você tem, por exemplo, uma aplicação como essa. Você tem mil sinais sendo coletados por diferentes sensores, somente dez realmente importam, e o sistema é capaz de recuperar esses dez. Então, a matemática acompanha essa evolução dos modelos inteligentes, fornecendo ou técnicas e novas concepções, ou concepções antigas que são resgatadas. Por exemplo, a área de mecânica já usa há muito tempo os sensores, mas a parte de inteligência e a parte de processamento de sinais começa a revisitar os sensores. Por quê? Os sensores são generalizações das matrizes, dos vetores. Mas, se vocês olharem, hoje em dia, para você resolver um problema, você tem muitos olhares sobre o problema. Você tem muitas informações de diferentes sensores. Você pode combinar isso através dessa álgebra dos tensores que te permite isso. A estatística também já está te dando informação para você lidar com coisas que são relativamente novas para as áreas de ciências básicas e a engenharia não tanto, que são as áreas, por exemplo, de estatística não-galciana. Então, você tem condições de tratar, como, por exemplo, a estatística da divergência. Ela permite você trabalhar sob dados não-galcianos. Hoje em dia, muita gente tem trabalhado com sinais não-galcianos de forma galciana. E essa transição está sendo pavimentada exatamente porque a engenharia já trabalha também com isso há muito tempo. E a estatística está te dando essa informação. Então, veja, você tem os modelos sendo construídos e você tem a matemática colada em você. A estatística já está presente há muito tempo nas áreas básicas. A engenharia já tem quase um século que atua em combinação com a estatística. E as outras áreas estão vindo juntas com a estatística. Então, não está mais completamente isolado como era há um pouco tempo atrás. Bom, e nós temos hardware e software em princípio disponíveis. Existem frameworks que permitem você baixar um modelo pré-treinado e fazer pequenos ajustes. Isso amplia a tua capacidade de operação em situações que não são tão performáticas. Em áreas mais sensíveis, você provavelmente não vai poder fazer isso. Bom, um outro modelo é você abstrair toda essa parte de infraestrutura, toda essa parte de camadas mais abstratas da informação, você captá-las no próprio desenvolvimento do modelo. Então, o deep learning, o aprendizado profundo surge nessa linha. Repara que há um incremento enorme das citações dessa técnica já em 2016. E você tem um problema. Você tem modelos muito mais complexos. O hardware e software têm facilitado isso. E, por outro lado, você tem que se ligar no problema da perda de generalidade, no número de graus de liberdade que você tem para apresentar o problema. Às vezes, o cara tem poucos dados e quer aplicar isso. Então, temos problemas também nessa maneira, desse desejo enorme de você ser um cara moderno. Um cara moderno tem que fazer aprendizado profundo, está certo? Mas, talvez, você não possa, porque os graus de liberdade da tua aplicação não te permitem. Bom, no aprendizado profundo, você já vem superando toda essa parte de extração de características, tentando, por meio de camadas, abstrair essa informação e, no próprio processo, conseguir capturar a informação inteligente. Mas, você também pode vir para um outro caminho. Em vez de você tentar trabalhar com reduções de dimensão, você pode aumentar a dimensão. Então, o SVM é uma técnica bem interessante e também traz uma matemática bastante sofisticada e exige uma outra parte, além da espacidade que a gente viu anteriormente, todas essas técnicas também exigem uma grande aderência ao teu problema. Ou seja, a regularização do teu problema, ou seja, conceber que os teus dados não trazem a verdade completa da aplicação, passa a ser muito importante para você não ficar, se precisa de uma coisa mais plástica do que tão aderente aos teus dados. Então, regularização e espacidade costumam ser o caminho para você evitar que todas essas aplicações, no final, não funcionem tão bem na realidade. Bom, o que eu vou comentar agora são essas três áreas que são mais reticentes com os modelos estocásticos e com inteligência computacional. Então, nós temos aqui, isso é tirado da imprensa, a Marinha decidiu que a acústica submarina é a área mais importante para ela desenvolver nesse momento. E ela tem como objetivo a construção do submarino nuclear. Não sei se vocês têm noção do arrasto tecnológico que um submarino nuclear tem. Ele é muitas vezes mais complexo do que um avião, por exemplo, que já é bastante complexo. Então, ter um submarino convencional, em primeira instância, e depois um submarino nuclear, é uma coisa que é um desafio muito grande para a nossa engenharia e todas as áreas envolvidas. Além do mais, a Marinha tem um objetivo, a partir desse conceito da Amazônia Azul, ela é o objetivo a monitorar todo esse caminho que, além da parte econômica específica de transportes, etc., ela também tem o pré-sal com um objetivo que talvez possa ser atacado por pirataria ou por outros modos de ataque. Então, aqui também, a parte de tecnologia sonar tem grande importância, como também no submarino. Agora, então, a defesa tem uma característica. Ela exige performance determinística. Ou seja, eu tenho que detectar novidades, porque, certamente, em uma situação real, eu posso encontrar um navio, um contato que não seja conhecido. Isso é bem provável. Então, eu tanto tenho que conhecer os dados que vão traivar os meus modelos, como também eu preciso detectar as novidades e, a partir daí, ser capaz de identificá-las. Por outro lado, eu preciso disso de um nível bastante alto e eu tenho que ser resistente a todas as condições de mar e tudo que existe. Então, ela tem essa questão. Mas, se vocês olharem os modelos mais novos, por exemplo, de tecnologia sonar, já tem embutido um monte de modelos inteligentes. Hoje, a Marinha está recebendo submarinos da França em um processo de transferência de tecnologia. E a gente percebe, embora você saiba que transferência de tecnologia é um jogo curioso. O cara que vai transferir quer que você não saiba nada. E o cara que está sendo transferido da tecnologia quer saber tudo. Mas, se o cara não estiver preparado, ele não sabe nada mesmo. O jogo é esse. É transferir a tecnologia para quem não sabe. Esse é o objetivo da transferência de tecnologia. Porque, claro, a França não quer que o Brasil dispute o mercado de defesa, que é enorme, que tem um alto valor agregado, e ela é um parceiro importante nesse mercado. Então, é um jogo importante também assessorar a Marinha no processo de transferência de tecnologia. Mudando de história, e agora indo para a história do universo, o objetivo da física de partículas é muito ambicioso. Então, por exemplo, desde o Big Bang até hoje, vocês veem aqui, nós estamos na área do bilhão de anos, mas, hoje em dia, o experimento no CERN, o Centro Europeu para a Pesquisa Nuclear, ela está sentada aqui. Eu faço um túnel do tempo no laboratório que está a 100 pico segundos do Big Bang. Parece pouco. Para a engenharia seria quase igual. Mas, para a física, é infinidade. Além do mais, porque existem modelos da física que existiam antes do Big Bang. Então, é uma área bastante, assim, de uma demanda muito forte por soluções bem complicadas. Nessa época aqui, eu consigo recuperar partículas que não estão mais existindo na natureza, porque, naquela época, eu estava muito energético. Hoje, eu já estou com a formação das galáxias, já estou com tudo como a gente tem hoje em dia. Mas, como é que eu descubro, então, uma partícula que estava há 50 anos sendo buscada, esse bóson de Higgs, a partícula de Deus que vocês certamente ouviram falar na mídia? Bom, curiosamente, eu vou trabalhar com um modelo que tanto serve para olhar os astros como para olhar as partículas, o interior das partículas mais subatômicas. Então, eu vou estar em uma faixa de 10 a menos 19 do metro. Essa é a resolução dos detetores que nós construímos. Curiosamente, o modelo padrão das partículas, ele é equivalente ao nosso modelo da química, da tabela periódica, ele consegue dizer como todas as partículas estão construídas, quais são as partículas fundamentais e quais são as forças que unem a estrutura atômica. Bom, para isso, a gente chegou, depois de tanta luta, o CERN tem 60 anos, 63, é a minha idade, eu nasci em 54 junto com o CERN, curiosamente. E, apesar de todo esse avanço, repara, o que nós conhecemos hoje do mundo real é 5% da matéria. A matéria escura e a energia escura são modelos que ainda não foram comprovados e que a gente ainda não tem uma boa definição. Por outro lado, alguns alegam que, para todas as partículas que a gente conhece hoje, a gente teria uma supersimetria, ou seja, partículas supersimétricas, mais pesadas. Isso nos levaria a que, depois de 50 anos que a gente levou para achar o bóson de Higgs, esses modelos supersimétricos chegam a apontar que tem 11 bóson de Higgs. Cara, 50 anos para achar um e vai ter que achar 11? O negócio não está mole, não. Então, como é que você faz para achar esses modelos tão raros? Você aumenta a chance de colisão de partículas. Então, basicamente, o que a gente faz é isso. Esses desafios hoje se movem também para a matéria escura. É uma matéria que a gente não vê, então a gente só consegue detectar a partir de efeitos gravitacionais. E a energia escura, que é uma forma hipotética de energia, porque a gente está percebendo que há uma expansão do universo. Bom, esses temas, então, também estão ganhando espaço, porque essa colisão de partículas que a gente faz hoje, a gente faz com colisões a cada 25 nanosegundos, gerando 60 terabytes por segundo de informação durante o ano inteiro. E esse experimento deve durar, já dura há quase 10 anos, ele vai durar mais uns 10. vai até mais ou menos 2030. Então, vocês veem que o Big Data de Big Bang é bastante big, na verdade. Como é que você acha o Boswood-Higgs? Bom, a física tem essa maneira, ela cria um modelo hipotético, um modelo teórico, que só tem que satisfazer as simetrias teóricas da física, e depois você monta as possibilidades, o fenomenologista, ele monta quais são as possibilidades, as estatísticas de cada decaimento decorrente dessas partículas que são estáveis. A gente nunca vê essas partículas diretamente, sempre de modo indireto. Então, repara, o Higgs, na verdade, decai em todos esses caminhos coloridinhos que a gente vê aqui. E ele foi descoberto, curiosamente, num canal que é 3 horas de grandeza menos frequente que o mais frequente deles. Só que esse canal frequente é muito difícil de ver, porque o background, o ruído de fundo do experimento, é desse tipo de partícula, então suja muito a informação. Então, a gente foi partir para o gama-gama, que, na verdade, são elétrons. Uma coisa mais tranquila para todo mundo. Mas, na verdade, para achar o Higgs, a gente precisa achar todos esses modos, esses modos de decaimento. Então, é uma coisa bastante complicada. A gente não sabia a energia, a gente sabia a faixa. Os outros experimentos que fracassaram na tentativa de ver o Higgs, já sabiam que estava por volta de 90. E nós achamos em 125, uma partícula extremamente pesada, muito pesada. Bom, mas a questão agora... Cadê? Será que eu tenho o bóson? Porque o modelo padrão prevê que só tem um bóson. Então, eu tenho que achar todos aqueles decaimentos. Ou será que eu tenho aqueles 11 bósons? É o ou é um? Então, nós estamos naquele problema da agulha palheiro. O palheiro agora é digital, 60 terabytes por segundo durante vários anos. E a agulha tem 10 a menos 19 do metro. É extremamente rara, pequena. Como é que a gente vai resolver isso? Aumentando o número de colisões que eu tenho por usamento de feixe de partículas. O que acontece? Eu vou empilhar sinal. Então, agora eu vou ter um problema, porque todos esses problemas de partículas são reconhecidos como? Reconhecimento do padrão, que a área de inteligência artificial conhece bem. Mas, se o padrão começa a se deteriorar, começa a ser distorcido, eu tenho um problema sério. Então, a física de partículas é curiosa. Ela, primeiro, diz, cara, tem que resolver assim. O evento é raro, eu vou empilhar o sinal. E você se vira para desempilhar e achar um método que consiga resolver. Durante 50 anos, a gente fez de uma maneira. A gente olhava a física do processo, que escolhia 13 variáveis extremamente poderosas e fazia combinações delas duas a duas, que é como o ser humano consegue enxergar bem. Beleza. Descobriu o Higgs assim. Mas, aí já teve que apelar para um método de inteligência artificial. Depois, não teve jeito. Começou a empilhar o sinal. 50 anos de física de partículas experimental foi para o saco, porque não solucionava mais o problema. Aí, teve que aderir a um modelo mais radical de inteligência computacional. Repara que esse tipo de experiência, olha quanta gente envolve, desde o pessoal que é membro, colaboradores e observadores. É muita gente. Claro que a África está sempre de fora. Cada vez mais você vai isolando. E esse é um dos problemas que a gente vai discutir aqui. O que vai acontecer com a mudança de paradigma nessas áreas todas que a gente está discutindo, com os empregos que vão sendo perdidos? O que vai acontecer com a imigração africana? Cada vez mais distante do mundo que a gente está vivendo, de mudanças tecnológicas tão profundas. Bom, mas vocês veem que no mundo desenvolvido ou em desenvolvimento, quase todo mundo está envolvido nesse tipo de experimento. Tem um diferencial tecnológico muito grande você participar disso. Então, o que o físico vai fazer? Colidir partícula, no caso nós estamos colidindo prótons, para ver o que tem dentro. Uma coisa bem comum que a gente fazia de criança, quebrar a porcaria do brinquedo para ver o que tinha dentro. O físico, de certa forma, é criança e também faz a mesma coisa. Bom, esse experimento LHC é realmente curioso. É um anel de 27 quilômetros colocado a 100 metros embaixo da Terra na fronteira da Suíça com a França. Então, repara que o cara está vendo lá o telejornal dele às 8 horas da noite e embaixo dele o pau está comendo com colisão de partículas. Ou seja, o Big Bang embaixo do cara e o cara não está sabendo, ainda bem. Bom, nós trabalhamos no maior dos experimentos do LHC, que é o Atlas. Então, para você ver partículas de 10 a menos 19 no metro, você precisa de um cara com 7 mil toneladas, largura 44 metros e 22 metros. É um edifício de 5 andares, que nós estamos falando, com 200 milhões de canais que são adquiridos simultaneamente, canais eletrônicos. E você tem que processar. A cada 25 segundos, um novo evento acontecendo e cada vez que esse evento é um tratamento de Fez. Na verdade, o Fez é um charuto de 10 a potência 11 de prótons colidindo. A gente atualmente recolhe 60 colisões, ou seja, é uma colisão bastante estreita. Curiosamente, o nosso sinal, olha quantas ordens de grandeza ele está em relação ao ruído. É um problema bem complicado, além de todos esses canais que a gente tem que processar. Conclusão. Toda essa estrutura exige uma filtragem online. Aqui é o terror. Por quê? Se você tiver tendência, você nunca mais vai encontrar um dado processo físico. De outro modo também, se houver uma física que você não conhece e se você não capturá-la, ela vai desaparecer do teu problema. Porque ao filtragem online, você não grava. O que você jogou fora, já foi. Esse era o grande medo da física. Mas, com o aumento do problema, ela teve que partir para a solução de inteligência computacional. É um processo bastante longo e que você toma a decisão até anunciar a partícula. E o que foi feito, isso era o que a gente tinha, variáveis extremamente discriminantes. Hoje em dia, a gente tem uma versão que junta uma informação topológica com, na verdade, é um ensemble de redes neurais que tenta solucionar o problema. E, claro, como nós estamos online, nós temos um milissegundo para tomar toda essa decisão. Também vale a pena mencionar que todas as pesquisas em física também têm produtos derivados. Por exemplo, o protocolo www foi construído exatamente para resolver esse problema. Como é que o Atos tem 3.800 pessoas trabalhando de 38 países? Como é que você bota esses caras para trabalhar junto? Então, em 90, 91, o Tim resolveu esse problema criando um servidor web, construiu-se o primeiro navegador, etc. Repara que isso mudou a maneira da gente fazer pesquisa. Totalmente. Mudou a sociedade também. Hoje, o pessoal mais novo não concebe como é que era a vida sem o www. A saúde também tem esse problema. Se você deixar passar alguma cepa específica da doença, você pode criar um grande problema de saúde coletiva. Então, por exemplo, vou comentar aqui o trabalho que eu faço aqui com a Débora e a tuberculose. Não sei se vocês sabem, mas a tuberculose hoje é a doença infecciosa que mais mata no mundo. A cada 3 pessoas no mundo, uma tem tuberculose. Claro que na Alemanha tem pouca tuberculose. Sobra o Paquem, Brasil, China, Índia, tem um monte de tuberculose. Então, o Rio de Janeiro é o pior do Brasil, por sinal. E o Brasil está dentro dos 22 países que tem 80% da tuberculose mundial. A tuberculose tem muitos olhares. E qual o problema dela? É você triar o paciente e depois tentar usar técnicas mais avançadas. Por exemplo, tem técnicas genéticas que são extremamente caras. O Brasil tem, aderiu a esse método genético, mas ele subsidia o diagnóstico com base nos métodos genéticos. Como a gente tem muita carga de tuberculose, seria um erro tentar usar todo mundo para passar no teste genético. Então, foi feito um trabalho pela Faculdade de Medicina Tropical de Liverpool, mostrando que redes neurais, nesse modelo que a gente tem usado, é um modelo que combina aprendizado supervisionado com não supervisionado, ele foi o único método custo eficaz para trabalhar com os modelos genéticos. Então, isso tem sido feito com sucesso já em quatro estados do Brasil. No caso do trabalho com a Débora, a gente tem uma doença degenerativa, a PAF, que por acaso acomete no Brasil os portugueses, isso também me interessou, claro, como filho de português. E o que a gente tem é que essa doença tem muitos olhares, ela tem olhares cardiológicos, olhares neurológicos, tem a parte nefrológica, e tem a parte que acomete muito a locomoção. Como você criar um modelo que possa dar uma severidade, uma escala de severidade a essa doença? Então, já tem uns cinco anos que a gente trabalha com a Débora numa escala que foi construída a partir de um modelo som. Bom, então, o que vocês veem? Praticamente, não há uma área que a gente tenha hoje na pesquisa que não tenha alguém tentando modelagem de inteligência artificial, tentando introduzir modelos multivariados com ou sem essas conexões estatísticas que eu falei. Bom, os fatos agora que podem preocupar ou que lançam luz a isso. A China lançou um plano de virar líder em inteligência artificial até 2030. Bom, hoje em dia, vocês não têm congresso que não tenha muito chinês. e você tem chinês em várias universidades do mundo. O que está acontecendo? Ao contrário do Brasil que está exportando, os pesquisadores chineses estão voltando porque é massiva esse investimento é muito massivo. Eles querem criar uma indústria de 1,5 trilhão só para eles. Isso vai representar lá em 2030 um aumento no PIB de 26%. Claro que isso vai trazer um arrasto espetacular. A China já produz mais papers de aprendizado profundo do que os Estados Unidos atualmente sem esse investimento. Qual o problema? Como é que vai acontecer com o desemprego na China? Aquela população toda com os postos de trabalho sendo substituídos por automação. Esse é um grande problema que também está colocado no plano da China. Existe uma carta de Copenhague não sei se vocês já tiveram acesso a ela e tenta refletir um pouco sobre esses problemas. Será que o homem consegue controlar essa evolução? Ou será que a evolução está além do que o homem pode controlar? Aí vem os temores. Por exemplo, não sei se vocês já viram esse livro O Homem a Deus O pessoal diz que a inteligência artificial é o homem brincando de Deus Mas o cara diz que não É o homem a Deus Tanto que agora você tem uma inteligência artificial divina Já viram o Way of Future A ideia de que bom, pelo menos esse Deus o cara garante que existe Ele é criado pela inteligência artificial Mas curiosamente alguns pesquisadores dizem que o homem não vai se encontrar quem ele é de onde ele vem Essas perguntas que são comuns à humanidade Não vai se encontrar na psicologia nessas coisas Vai se encontrar na inteligência artificial Tem pesquisadores que acreditam nisso A outra coisa A singularity Uma inteligência super-humana Ou seja, as máquinas superando a capacidade humana A gente não vai entender o mundo Vai ser tipo um cachorro tentando ver uma televisão Não sei o que ele exatamente pega O meu cachorro por exemplo Ele é extremamente Ele percebe exatamente quando a gente está falando mal dele Ele tem uma inteligência bichal Mas eu não sei se ele acompanha uma novela A Força do Querer Está certo? Então o pessoal já está dizendo isso A gente não vai acompanhar mais o mundo A gente não vai saber mais o que é Nesse filme Herro o protagonista se apoiando para o sistema personal inteligente Vocês já viram esse filme Então essas demandas Desemprego Agora os empregos vão ser tirados do alto nível também O deslocamento muitos já consideram que já começou A questão é até onde vai e se em uma década já vai mudar tudo que alguns estão falando Como é que você hoje escolhe uma carreira que não tem automação? Como é que o jovem vai se interessar por isso? É outro problema Tudo isso tem um impacto enorme se a China e se tem muito investimento a pesquisa toda vai para lá Então todos os temores também impactam na pesquisa Então se você está pesquisando uma coisa que não tem sexy appeal em automação e inteligência artificial vai ter menos gente procurando você E talvez você não tenha um edital Vão ter 50 editais de inteligência artificial e você vai estar fora Bom Essas são as reflexões que eu trago aqui para vocês Outra coisa que também o pessoal fala é Será que nós estamos preparados do ponto de vista da educação tanto do ponto de vista da graduação ou do ensino médio básico ou na pós-graduação nós continuamos ensinando o cara para uma época do século XX não é mais para essa revolução Concluindo O impacto na pesquisa é praticamente muito abrangente difícil você hoje escolher uma área que esteja abrigada dessa revolução É claro que hoje por exemplo para contar um casinho em São Paulo está todo mundo fazendo modelo mesmo o cara que nunca fez modelo Todas as indústrias hoje têm um grupo de modelagem Recentemente uma das empresas que na verdade está por trás desse Trends do R7 ela foi fazer uma reunião com um desses grupos e ela falou olha nós temos modelos inteligentes foi falando foi falando o cara muito legal mas eu estou interessado mesmo em Big Data ou seja ninguém está sabendo também muito bem o que fazer então tem tiro ao pombo também aqui Mesmo os ambientes de aplicação mais exigentes se curvam análise multivídua variada e modelos inteligentes mas aqui particularmente nos três modelos que eu falei de defesa saúde e física aqui você tem que mostrar muito que o teu modelo não tem tendência se você é capaz de calcular as incertezas suas barras de erro com a mesma precisão com a mesma qualidade que os modelos anteriores tinham software e hardware estão cada vez mais disponíveis mas por exemplo aquele ensemble de redes neurais que eu falei para resolver o problema do Atlas ele leva no grid do Atlas que é mundial são inúmeros sites que atuam para isso a gente leva um ciclo de mudança leva mais de uma semana para ser concluído mesmo com todo o potencial que você tem hoje de computação desenvolver modelos computacionais nesse nível ainda é bastante complicado as máquinas de inteligência podem representar um perigo nós estamos hoje com uma demanda enorme de data scientists em todo o mundo não sei se vocês também perceberam que um dos nossos colegas trabalha agora numa das empresas de farmácia na indústria farmacêutica na Suíça ele foi formado no CERN e agora ele trabalha nessa área da saúde em que você a partir do DNA da pessoa monta um remédio específico para aquela pessoa então é uma grande revolução na maneira é um remédio customizado então a indústria farmacêutica está direto entrando nisso agora e o resto do pessoal o que vai acontecer com os caminhoneiros e os imigrantes que já tem um problema enorme hoje o que vai acontecer obrigado Obrigada Seixas muito obrigada eu chamo imediatamente então a discussão é no final Seixas Fábio por favor você tem a apresentação já está lá né Olá agradeço bastante o convite é um prazer estar aqui eu vou me aprofundar um pouco mais alguns tópicos e rever alguns tópicos que a gente viu nas duas sessões anteriores em que eles colocariam os meus slides eu sou da área de ciência da computação sou professor da USP na FAPESP eu também trabalho embaixo do Pacheco na coordenação de pesquisa para inovação e vou falar um pouco aqui sobre o impacto na pesquisa e inteligência artificial e emprego no futuro as minhas áreas de pesquisa são principalmente engenharia de software e sistemas distribuídos há 35 anos atrás eu aprendi a programados e o AV software e há 35 anos que eu estou fazendo isso eu não sou especialista em inteligência artificial mas eu tenho acompanhado nas últimas três décadas a evolução dessa área de perto e tenho algumas ideias sobre o que vai acontecer nas próximas três, quatro, cinco décadas e queria compartilhar essa visão com vocês e vocês vão ver que eu vou radicalizar algumas das ideias que foram ditas antes então eu vou falar bem rápido o que é a IA a gente já viu um pouco aqui a evolução da IA nas últimas décadas a evolução da IA nas próximas décadas o impacto nas profissões o impacto na pesquisa científica e vou terminar com alguns desafios para a humanidade que alguns deles já foram mencionados aqui mas primeiro inteligência artificial ninguém aqui trouxe uma definição como a minha porque não existe nenhuma definição que é amplamente aceita então eu peguei uma que é bem ampla que é uma sub-área da ciência da computação os slides estão andando sozinhos IA sub-área da ciência da computação que estuda a resolução de problemas no mundo real por meio de programas de computador de software agora por ser inteligência artificial será que é uma inteligência um programa que imita a inteligência humana ela pode imitar por exemplo uma rede neural tenta entender como é que funciona os mecanismos dos neurônios dentro do nosso cérebro e modela matematicamente o que os cientistas acham que os neurônios estão fazendo a gente até hoje não sabe direito como funciona o cérebro humano mas a rede neural é um chute do que o cérebro humano faz internamente e dessa forma eles conseguiram resolver um monte de problemas mas não necessariamente a inteligência artificial pode pensar de uma forma completamente diferente por exemplo o jeito que um computador joga xadrez é completamente diferente do jeito que um grande mestre de xadrez ou enxadrista joga xadrez no entanto já faz quase dez anos aí que os melhores enxadristas do mundo perdem feio para computadores aí e nem dos mais avançados então na verdade não interessa muito como se ele está imitando ou não a inteligência humana você vai ter as duas formas o mais importante é se comportar de forma inteligente ou seja resolver o problema que tem que ser resolvido então boa parte da IA que a gente vai ver não tem muito a ver com o jeito que os seres humanos pensam e a gente pode perguntar o que é inteligência já que a gente está falando de inteligência artificial e também não sei e não há nenhuma definição amplamente aceita do que é inteligência e na verdade não interessa muito porque a gente vai discutir aqui o que interessa é que a IA é um conjunto de técnicas da ciência da computação que envolve matemática envolve estatística para resolver problemas do mundo real e são técnicas aí que utiliza lógica inferência utiliza busca em grandes conjuntos de dados reconhecimento de padrões representação do conhecimento ontologias é uma técnica para fazer isso senso comum raciocínio aprendizado de máquinas diferente usando diferentes técnicas planejamento e otimização são várias técnicas diferentes que foram desenvolvidas ao longo dos últimos 30 anos e que são aplicadas para diferentes áreas do conhecimento humano então não existe uma coisa assim é um conjunto bem abrangente bem diverso de técnicas nas décadas passadas a gente viu já se comentou aqui eu lembro quando eu comecei a estudar essa área quando eu era aluno de graduação ainda eu tinha um professor lá um pouco mais velho que falava não mas xadrez é um jogo que o computador nunca vai ganhar de um grande xadrista vai ganhar das massas mas não de um grande xadrista passou 10 anos e coitado do Casparova ali e daí naquela época se falava ah mas o gol é um jogo que tem é muito com a quantidade muito maior de possibilidades o computador nunca vai ganhar o gol e a gente viu ano passado isso acontecendo nas décadas passadas também aprendemos utilizando o IA fazer reconhecimento de escrita reconhecimento de voz reconhecimento facial hoje em dia já é uma coisa rotineira a FAPES por exemplo apoia uma pequena empresa que faz reconhecimento facial de cães de cachorros e o software é ruim mas já é muito melhor do que seres humanos porque seres humanos não são bons para reconhecer faces de cães são bons para reconhecer faces de seres humanos a gente acha que todos os cães se parecem iguais mas não é verdade os cães acham mesmo da gente é buscas em grandes quantidades de dados quando você vai no Google e por exemplo se você é flamenguista e você procura o dia em que o Flamengo massacrou o Fluminense no Google não vai achar? devia ter escolhido um exemplo com menos emoção daí alguns dias deve ter acontecido na história nos últimos 100 anos daí o Google vai trazer páginas de jogos onde o Flamengo ganhou de lavada do Fluminense sendo que naquela página não vai ter a palavra massacrou não vai ter a palavra o dia por quê? porque hoje em dia o Google já incorpora mecanismos de processamento de linguagem natural então ele entende mais ou menos o sentido daquela frase e daí ele busca as páginas dentre as dezenas de bilhões de páginas que ele tem no seu banco de dados ele vai procurar as frases que melhor respondem as páginas que melhor respondem àquele conceito que você estava buscando então isso a gente já tem funcionando nas próximas anos nas próximas décadas o que a gente vai ver é IA sendo aplicado em uma variedade enorme de áreas então partilhar todas essas ciências aqui são ciências onde eu encontrei artigos científicos relacionados à aplicação de IA nessas áreas medicina ciências ambientais química física economia arquitetura tem uns trabalhos usando o IA para projetar prédios que dá uns prédios muito loucos muito legal direito ciências sociais tem toda uma área de humanas digitais aplicando IA em humanas sem contar em arte e música para falar um pouco sobre algumas áreas em medicina a gente foi uma das primeiras áreas que começou a aplicar IA já na década de 70 e hoje em dia tem sido aplicado largamente por quê? porque a gente quer viver melhor com menos dor e quer ter menos doenças então a gente investe bastante nisso e tem dado bastante resultado esse aqui é um site bem interessante da I3E que se chama AI vs Doctors e é um site que todo mês sai uma nova linha aqui nesses losangos se você clica aqui é um website aparece um artigo científico que compara o desempenho normalmente em diagnóstico de algum algoritmo de inteligência artificial e um médico e a gente vê que em alguns casos tem alguns artigos falando aqui é clínica geral os médicos foram melhores nesse estudo em diagnóstico de clínica geral do que os algoritmos em outros casos ataque cardíaco autismo o diagnóstico de inteligência artificial ganha e outros empata e aqui ele ganha mais ou menos ganha um pouquinho não tão claramente e todo mês sai uma nova linha e a gente vê que é uma área então de intensa atividade intensa pesquisa e com muitos resultados bem promissores dois trabalhos que eu peguei recentes bem interessantes uma detecção antecipada de sepsi que é uma condição muito grave que leva a morte em hospitais e tem um trabalho bem interessante que monitora em tempo real vários sinais vitais dos pacientes que estão ali numa UTI e o algoritmo consegue detectar que vai acontecer a sepsi com muitas horas de antecedência em relação aos médicos e enfermeiros que estão ali do lado do paciente e obviamente é um algoritmo que foi treinado com milhares de casos se especializou e agora ele consegue fazer essa previsão muito melhor do que qualquer médico tem um outro estudo bem interessante que montou uma rede neural aqui onde pega uma série de características de um paciente daí consegue fazer uma predição de doença cardiovascular e de novo ele consegue uma taxa de acerto muito melhor do que o recomendado pela associação cardiovascular americana do que as práticas normais então a gente vê isso em várias áreas da medicina e isso vai passar a ser regra em algum momento a gente vai ver isso vai ter fortes impactos na profissão da medicina do médico em física a gente já teve excelentes exemplos só citar dois aqui então esse ano na revista Science saiu um artigo sobre mecânica quântica que usava redes neurais e a inteligência artificial para resolver os problemas da língua é importante esse é um outro artigo aqui que saiu o ano passado também e tem até um título bem provocador inteligência artificial substituir físicos na verdade isso aqui o que que era é um experimento físico com um ferramental bem sofisticado que exigia horas de trabalho de um físico em loco para fazer o fine tuning para configurar os detalhes daquele experimento toda vez que você executar o experimento e os próprios cientistas que faziam isso falaram não mas isso aqui a gente tem que fazer experimentos em vários lugares e nem sempre tem um físico disponível ali para passar essas horas fazendo esse fine tuning e eles desenvolveram um algoritmo de IA que faz isso e daí agora o algoritmo faz melhor do que eles na área de direito também desde a década de 80 já se fala em escrever esse aqui é um artigo da Communications of the ACM que falava-se em escrever um programa de computador que representaria a legislação britânica The British Nationality Act isso gerou uma grande controvérsia na época se esse tipo de programa de computador poderia ser usado na corte ou não etc e hoje em dia tem uma grande discussão porque os Estados Unidos tem vários juízes que já estão usando sistemas de software lá para ajudar a tomar sua decisão e são em geral sistemas de software proprietários fechados que você não entende o que tem lá dentro você não tem acesso ao que está lá dentro e o juiz toma uma decisão baseada numa caixa preta ali sem nenhuma explicação para as decisões que foram tomadas o New York Times tem falado bastante sobre isso tem esse artigo por exemplo AI is doing legal work but it won't replace lawyers yet é só questão de tempo se você é advogado daqui a pouco você vai estar usando o software e talvez no futuro o software vai estar usando você na área de economia tem saído trabalhos em duas vertentes uma algo como nós vimos aqui de manhã economistas estudando os impactos de inteligência artificial na sociedade na economia mas também já tem trabalhos como esse saiu na revista Science de 2015 utilizando inteligência artificial para avançar o conhecimento na economia nesse caso eles usavam agentes inteligentes para fazer simulações de comportamento econômico e testar diferentes possibilidades então é algo que está sendo feito também se você é um cientista e você está pensando se você deve usar AI ou não na sua área primeiro acho que é algo que você sim deve pensar seriamente porque é uma técnica muito poderosa e que os seus parceiros os seus colegas nos outros países outros departamentos estarão com certeza usando então é algo que você deve considerar e quem pode se beneficiar bem boa parte da ciência que tenha uma grande quantidade de dados que são capturados de múltiplas fontes múltiplos formatos que são esses dados de entrada e eles levam a diferentes fenômenos diferentes saídas se você tem uma configuração desse tipo em qualquer área aí inteligência artificial pode ajudar você a criar modelos teorias estabelecer novas inter-relações entre esses dados que você não conseguiria detectar por outras técnicas mais tradicionais e construindo esses modelos essas teorias a IA pode ajudar você a fazer predições sobre o futuro e muitas vezes como a gente viu no caso dos médicos essas predições podem ser melhores que a intuição humana tem um outro contexto que é a representação do conhecimento isso pode ser aplicado também em ciências humanas ou em outras áreas utilizando ferramentas como ontologias por exemplo na área de saúde é comum dentro de um hospital às vezes você tem diferentes profissionais que tem uma terminologia própria às vezes diferentes médicos usam palavras diferentes para se referir aos mesmos conceitos e a área de IA em particular representação do conhecimento pode ajudar você a capturar esse conhecimento e ela leva em conta essas diferenças em terminologias identifica as diferenças em terminologias e com isso você pode coletar esse conhecimento explícito que existe nesse ambiente por exemplo nesse hospital montar uma base de conhecimento e daí extrair a partir daí conhecimento implícito conhecimento que por exemplo os médicos não falam mas de alguma forma está dentro da cabeça deles às vezes o que a gente chama de intuição do médico ou talvez você pode descobrir coisas que nem o médico sabe mas que está ali nos dados também então são dois tipos de ciência que poderia se beneficiar da IA nas próximas décadas a gente vai ver IA sendo aplicada agressivamente em pilotos automáticos não só de carros mas de aviões trens navios em publicidade marketing já está sendo aplicado e vai ser cada vez mais forte diagnóstico médico então em poucas décadas os algoritmos vão estar fazendo diagnóstico melhor do que qualquer médico em cirurgias a gente já tem esse robô isso é bem comum já hoje em dia robôs que fazem cirurgias grande vantagem que você consegue fazer um buraquinho bem pequenininho na pessoa e fazer uma operação com muito menos impacto mas hoje em dia quase sempre tem um médico aqui atrás pilotando o robô mas invariavelmente o que vai acontecer é que a gente vai nas próximas uma ou duas décadas ter um software monitorando centenas dos melhores cirurgiões do planeta Terra em algumas dezenas de milhares de cirurgias esse software vai aprender e o software vai fazer a cirurgia melhor do que o melhor dos médicos essa questão de poucas décadas mesma coisa nas decisões jurídicas cada vez mais se aplicando o software o que eu acho que tem problemas éticos enormes que a sociedade precisa abordar não pode fechar os olhos para isso utilização de algoritmos para investimentos financeiros para investimentos de países nas diversas áreas a gente vai ver cada vez mais isso estabelecimento de políticas públicas com IA você pode ter políticas públicas muito mais precisas e muito mais com nível de glanuralidade muito maior do que a gente conseguiria hoje em dia por exemplo se eu tenho 100 milhões de reais para investir na educação do estado do Rio de Janeiro eu poderia ter um nível de detalhamento muito maior por exemplo saber para cada escola quais são as disciplinas que eu deveria investir ou se eu deveria investir em laboratórios se eu deveria investir em prêmios para os professores que um algoritmo consegue fazer mas um ser humano olhando aquele monte de dados não consegue fazer e a gente vai ver IA sendo aplicado em arte em música em esporte cada vez mais só que se a gente olha para a literatura científica para as páginas web para os blogs por aí e até ouvi essa frase aqui algumas um par de vezes hoje quase toda essa literatura sobre o tema termina concluindo que os computadores nunca irão substituir os humanos totalmente principalmente em tarefas mais sofisticadas que exigem inteligência criatividade emoção empatia para mim isso é muito romântico mas infelizmente não é verdade para mim isso é uma fuga da realidade porque simplesmente eu acho que eu não acho que nós seres humanos somos uma invenção de Deus que deu um poder mágico para a gente eu acho que nós somos um computador nós temos um cérebro e temos milhões de sensores no nosso corpo milhões de atuadores e a gente executa um algoritmo super sofisticado e os nossos algoritmos que a gente está inventando estão cada vez sofisticando mais e um dia vão chegar lá a gente viu nas revoluções passadas várias profissões foram extintas mas eram profissões mais ligadas a trabalho manual cortador de cana extinto ou quase extinto recentemente mas nas próximas décadas a gente vai começar a ver outras profissões mais intelectuais mais qualificadas sendo extintas então um auxiliar um advogado que faz um trabalho mais sistemático num escritório advocatício talvez seja extinto em 2030 um médico ou boa parte dos médicos ou das tarefas que os médicos fazem vão ser extintos ali também por 2030 a gente vai ter que começar a direcionar os médicos para fazer outras coisas mas talvez em 2040 não precise mais existirem médicos na nossa sociedade advogados também vai chegar algum momento 2035 2050 não sei também não precisaremos mais de advogados porque a gente vai ter software que faz isso melhor em 2040 provavelmente a gente vai ter robôs que vão tocar um trompete melhor do que o Miles Davis e vão tocar percussão melhor do que o Naná Vasconcelos com muito mais emoção porque ele vai ter dentro dele a emoção de centenas de músicos que ele ao longo de décadas ele capturou aquela emoção talvez em 2050 a gente não vai mais precisar de compositores e em 2060 a gente não vai precisar mais de poetas porque algoritmos vão compor poemas poemas com muito mais emoção do que os seres humanos e daí a gente não vai precisar mais de juiz nem de prefeito nem de governador e o presidente do país vai ser um algoritmo que vai executar com os presidentes atuais isso não é um problema tão difícil um algoritmo melhor mais outras e daí chega naquele ponto da singularidade que é talvez em 2060 a gente não precise mais de desenvolvedores de software porque o próprio software vai conseguir criar ser criativo se a gente para criar novos softwares e talvez por aí também a gente não precise mais de cientistas porque os cientistas o software vai ser capaz de elaborar novas hipóteses e elaborar novas perguntas que eu acho que é o mais difícil elaborar porque elaborar uma pergunta é muito mais difícil do que elaborar uma resposta mas em algum momento isso vai acontecer eu ia dar um exemplo tem um site interessante que você dá umas palavras ele gera um artigo científico automático é piada mas o artigo é de verdade mas é um artigo muito ruim mas eu estava procurando por esse site eu achei isso aqui que é uma empresa comercial que vende trabalhos escolares gerados por IA e eu falei nossa mas que tipo de cafajeste gera uma empresa desse tipo então a falta de ética do ser humano não tem limites e a gente vai ter que trabalhar para lidar com isso a gente já viu tem vários estudos que falam extinção de 5% 45% 47% dos empregos nas próximas umas duas décadas eu não sei não tem ideia mas a minha intuição diz que até o final do século até 2100 mais de 99% dos empregos que existem hoje serão extintos e daí a gente vai ter que escolher se a gente quer com isso ter uma distopia ou uma utopia e isso depende só dos seres humanos decidirem e eu espero que a gente escolha o caminho da utopia de uma sociedade onde a gente possa fazer aquilo que a gente quiser e a sociedade vai prover para a gente o nosso sustento mas para chegar nessa utopia tem duas coisas principais que a gente precisa fazer primeiro teremos que regulamentar a IA e a robótica isso para minimizar o dano que esses algoritmos e que esses robôs vão trazer a nossa sociedade diminuir o preconceito que a gente já citou aqui tem algoritmos sexistas algoritmos racistas porque são algoritmos que simplesmente capturam o conhecimento que existe na nossa sociedade e a nossa sociedade tem muito racismo e outros tipos de preconceitos e esses algoritmos codificam isso e executam isso e a gente vai ter formas de regular para que isso não aconteça se a gente deixar seguir do jeito que está vai acontecer então vai ser preciso criar essa área de ética digital a gente vai precisar ter aqui várias conferências palestras sobre ética digital vamos precisar ter cursos de ética digital ensinar a ética digital refletir e pesquisar sobre isso isso vai ser absolutamente fundamental o segundo a gente vai ter que criar profissões radicalmente novas os humanos poderão fazer aquilo que eles gostam e o estado e a sociedade vai ter que encontrar formas de remunerá-los adequadamente como fazer aí eu deixo o trabalho dos economistas e filósofos já se falou programas de renda mínima taxação de robôs e outras coisas aqui a gente vai ter que encontrar formas de fazer isso porque senão a gente vai ter uma concentração de riqueza em renda como nunca visto antes então por exemplo você pode querer ter uma profissão como essa o estado vai remunerar para você ou você pode vai querer ganhar a vida tocando um berrante e com um ursinho que faz barulhinho já tem gente que ganha a vida sim mas a gente vai precisar de milhões de empregos desse tipo então era isso que eu tinha para dizer agradecer aí ao pessoal que me ajudou nessa palestra muito obrigado é esse aqui pode bom primeiro agradecer muito a oportunidade de vir à academia acho que essa discussão é excelente é muito difícil em qualquer instituto que venha ter uma discussão como essa juntando tantas competências diferentes Virgílio muito obrigado rapidamente eu sou professor da Unicamp mas eu tive a oportunidade nos últimos cinco anos ser empresário ser empresário de uma startup que acabou se tornando a maior startup do Brasil numa área de renováveis eu vou tentar falar sobre isso como eu acho que eu sou o último da muita coisa que eu vou falar já foi falado mas eu vou tentar passar rapidamente dando minha visão eu fui programador no início de minha carreira e desde então nunca mais mas eu tenho times de bioinformática que eu vou tratar um pouquinho disso aí mas vamos lá não tá opa agora inteligência artificial minha visão vê se mais ou menos bate isso aqui é um sudoku com a inteligência humana eu consigo resolver isso aqui é muito difícil conceituar inteligência mas é muito fácil conceituar falta de inteligência então é como vida o que é vida vida é o que morre fora isso não dá pra decidir nada morreu tava vivo inteligência não é burro é inteligência é mal menos isso aqui é um humano resolvendo e aqui é uma máquina eu vou dar só um exemplo como é a máquina a máquina não ela vai pá é tenta aqui tenta ali tenta lá tenta cá e acaba resolvendo como você falou a inteligência também na realidade no fundo inteligência artificial é uma espécie de estupidez acelerada você vai acelera a estupidez é tão grande a aceleração que você acaba acertando é mais ou menos isso pode estar errado eu não vi se eu fosse vocês nem fotografava pessoal o que a gente está falando aqui é mais ou menos probabilidade de substituição eu achei muito interessante esse gráfico aqui que mostra que é a probabilidade de substituição dos diferentes empregos um cientista ele está nesse negocinho azul é um trabalho muito interessante de 2013 o futuro do emprego e tal mas a gente vê que esse negócio avançou muito mais rapidamente do que embora fosse um artigo futurista é um futurista do passado já passou a gente vai ver que muita coisa já e olha 2013 é agora é agora assistentes pessoais todo mundo tem um o cara é solitário isso aqui é uma maravilha minha mãe olhando eu acho uma maravilha a tecnologia ela está sozinha no domingo ela está com o computador dela é uma maravilha fala mal disso é loucura se fosse ruim não estava todo mundo com danas costas de tanto olhar o celular é ótimo é maravilhoso beleza nosso dia a dia tem um monte de coisa carro elétrico já falou aqui isso aqui substituiu até a esposa não está gravando estou brincando falei isso para minha mulher ela agora me matou mas substitui pessoal um monte de coisa do dia a dia da engenharia em dois dias o cara constrói uma casa fica perfeita entrega isso aqui de 2016 já empresa que entrega pizza com drone guerra não precisa mais de ninguém guerra eu não sei se vocês sabem é um pouco o que acontece com os médicos você ainda tem controladores humanos para definir embora o cara com análise facial saiba quem é o terrorista mas existe alguma coisa esquisita nessa ética que tem que ser um cara por trás disso aqui para mandar matar é esquisito isso é como dizer não para ter certeza mas a máquina lhe dá mais certeza mas alguma coisa nos diz quem der melhor o humano está por trás desse negócio bom termina das coisas tem absolutamente tudo tudo a casa eletrônica e tal pá 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 beleza maravilha e um monte de coisa que já está no nosso dia a dia não é futuro detecção de fraude negociação algoritmo hoje em dia já 50% das operações de bolsa principalmente aquela operação chamada de scalper o cara que compra e vende no mesmo dia para ganhar é tudo isso por algoritmo assistente de júri já foi falado aqui indicação de filme por exemplo como é que a Netflix se autodenomina ela não é uma empresa de filme de jeito nenhum ela é uma empresa de algoritmo ela é uma empresa de algoritmo não é uma empresa de filme propaganda direcionada etc etc e outra coisa importante o fim da privacidade eu pedi para o meu pessoal para criar um programa de aleatorização para mim eu vou ficar o tempo todo esse programa entrando em um monte de sites aleatórios para nem que não sabiam o que eu estou fazendo qualquer um hoje te dá um perfil ele sabe quem você é agora mesmo coisa que eu sou contra a USP já já está usando o Google como provedor o Unicamp agora veio com essa proposta Google como provedor completamente contra isso tem importância enorme eu vou criar esse software aleatorizador depois eu vou comercializar quem quiser comprar mas de forma que o shopping fica o tempo todo entrando em site pornô entrando nisso não sabe o que você está fazendo para despistar quem você é despistar quem você é é fácil pegue três ou quatro coisas que você entrou você sabe cada um quem é o que faz não vem a propaganda toda hora pipoca alguma coisa que coincidência era exatamente o que eu queria não tem coincidência nenhuma lógico isso aí já é inteligência artificial um último bom pesquisa científica eu penso muito como você exatamente a mesma coisa tem esse negócio muito interessante que faz uma regressão com algoritmo genérico está no Youtube dá para ver tem um exemplo lá de um pêndulo movimento de um pêndulo aí o cara faz um monte de equação essas equações elas vão recombinando 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 como eu disse não é um negócio pensado é um negócio tomo de máquina tomo de máquina chega uma hora ele consegue ele consegue regredir em duas horas ele regredir praticamente qualquer coisa há equações que batem com uma eficiência incrível de um homem um matemático bom na genética molecular eu não vou deixar muito saco de vocês mas eu trabalhei muito meu doutorado isso aqui a gente queria saber em leveduras por exemplo qual gene por exemplo que faz essa reação qual é a enzima que leva daqui pra cá a levedura tem mais ou menos 6 mil genes né e dessas um monte deles qualificam enzimas e as enzimas fazem isso vai de uma substância a outra e tal e isso aqui é o metabolismo beleza entender uma coisa dessa quando eu fui doutorado em 90 era uma tarefa incrível dava muitos papers muitos science muitos papers de altíssimo nível mas hoje em dia não tem mais problema o Adam ele simplesmente pega tem essa sequência aqui ele vai na literatura na literatura ele pega tudo que está relacionado a isso da literatura ele pega todas as enzimas que são capazes de fazer coisas parecidas ele vai e compara no genoma da levedura ao comparar no genoma da levedura ele identifica quais são os possíveis genes relacionados a isso ele vai na geladeira pega cepas de levedura cada cepa de levedura não tendo um determinado gene testa essas cepas de levedura pra uma determinada substância complementa com o gene que ele acha e prepara em dois, três dias isso aí está feito lá também no youtube se vocês quiserem ver o robô Adam funcionando isso aqui substitui um monte de problema que você tem com o aluno doutorado acabou o problema os alunos acabou eu preciso o cara não vai encher o saco acabou se atrasou dá pra perceber? é muito melhor ele faz muito melhor esse cara aqui faz com uma capacidade enorme bom aí também eu não vou entrar muito nesse detalhe mas só pra dizer o seguinte um determinado DNA é muito difícil saber quando ele faz um RNA não sei quem lembra disso se vai ser transcrito ou não só pela sequência não dá pra dizer se esse negócio é útil ou não lá no laboratório a gente fez encontramos 23 descritores numéricos com esses 23 descritores numéricos a gente identificou a forma de estrutura você tem 99,74% de acerto pra dizer o que esse DNA é isso aqui era um trabalho alguns trabalhos de doutorado pra fazer uma coisa dessa hoje um software em mais ou menos 10 segundos faz isso aí isso aqui também não vou entrar muito em detalhe mas basicamente o seguinte uma levedura quando vê açúcar imediatamente converte em etanol olha nossos carros e tal que movem com cana de açúcar beleza entretanto a segunda geração é utilizar o açúcar que vem daqui açúcar da madeira açúcar do bagaço e tem uma quantidade brutal desse açúcar xilose que levedura não consegue comer a gente no laboratório também pegou todas as estruturas de xilose exomerase que existem e conseguimos fazer um algoritmo que identifica aquelas que podem ou não podem funcionar em levedura isso aqui é um trabalho brutal que a gente agora isso aqui de novo eram teses de mestrado doutorado pra ver se um gene funciona acabou bom estreio nível de inteligência artificial acho que muito inspirado em Einstein o primeiro nível é a restrita artificial narrow intelligence a segunda é a geral artificial general intelligence e a terceira é a super pessoal hoje nós estamos aqui começando a pular pra cá esse tempo é um tempo maior esse aqui vai ser rápido nosso cérebro tem uma estrutura e quem disse que tem que ser essa estrutura esses caras podem ser mais inteligentes do que a gente é mais ou menos isso aqui tem essa reportagem muito interessante aqui de junho todos os arregos já batemos isso aqui em 120 anos não vai ter mais emprego nenhum que a máquina não substitua e 120 está ali está ali 120 está ali o pessoal fala em economia eu não sou economista eu não vou nem me arriscar muito mas a gente dizer que a gente tem economia como uma coisa que a gente já sabe que vai acontecer por causa de 500 anos de civilização o geneticista isso o homem a gente vai falar disso daqui a pouco é muito pouco para a gente criar padrão bom vai ser tudo substituído em 45 anos metade do que a gente sabe vai ser substituído o diabo é que essas previsões aqui já estão atrasadas a gente já tem essa explosão olha aqui o pessoal está prevendo 2024 traduzir língua escrever trabalho escolar 2026 você acabou de apresentar uma empresa que já faz isso dirigir jamanta aquele super caminhão já tem já está lá trabalhar em loja escrever best seller eu tenho certeza tem uns best seller vai na cultura o cara escreveu três livros de mil páginas em um ano não é possível aquilo ali não é possível por mais inspirado que o cara tenha ele não faz aquilo com certeza já tem gente escrevendo trabalhar como cirurgião já foi comentado e qualquer coisa eficiente que possa ser pessoal economicamente atrativo se for economicamente atrativo vai ser feito a não ser que a gente tenha um governo forte capaz de regular atividade se não vai ser feito na segunda guerra mundial Hitler assassinava mandava fuzilar quem aumentasse o preço de produto o número de pessoas que morreu é impressionante não se a economia diz a economia tem lei que nem gravidade se for atrativo não vai segurar bom vamos lá esse exemplo aqui de redes neurais aliás quem usa aquele google tradutor e eu uso muito já percebeu isso nos últimos anos que mudou completamente hoje você pode fazer uma carta para o editor do seu paper que vai sair perfeito olha como é que é esse negócio isso aqui é phrase based isso aqui é qualidade da translação isso aqui é a translação perfeita ela não existe ela não existe você pega por mais que você fale bem em um determinado idioma você vai traduzir de um para o outro o sentimento não é igual o negócio não é igual não é igual olha a diferença que já temos da rede neural e do humano é praticamente idêntico só que lembram isso aqui estava previsto para 2024 já está aí e quando a gente tiver a super inteligência aí você vai conseguir fazer melhor do que qualquer tradutor faz você vai bater você vai conseguir colocar com um alemão o sentimento de um sertanejo depois de 5 anos sem água ele vai entender não é porque hoje você traduz mas traduz palavras não traduz os sentimentos o cara vai entender o que que pode pessoal atrapalhar a realização do potencial do IA da ciência primeiro as barreiras de pagamento tem muita coisa que precisa de pagar e tal e sair a máquina muitas vezes não tem acesso o segredo industrial tem muita coisa que está em segredo que o cara não tem acesso para gerar padrão o modelo de comunicação científica atual não sei se vocês já perceberam quem é que você já publicou algum paper dizendo que deu tudo errado publicou? a inteligência artificial precisa do erro se ela não souber o que está errado ela não sabe outra coisa você publica banco de dados dado bruto não você não publica não vale nada não entra na carreira não entra em lugar nenhum não tem muita coisa que a inteligência artificial não tem acesso hoje pode ser que mude sistema de patente propriedade intelectual e a natureza humana eu não sei porquê ninguém falou aqui até agora da natureza humana como ela é eu ouvi falar de sentimento da beleza daquele negócio eu só ouvi falar coisa boa é sério esse negócio eu não sei porquê que a gente faz isso deixa eu dar um exemplo aqui do que a natureza humana é provavelmente muitos de vocês conhecem o lugar mais isolado do mundo sabe onde é que está isso aqui isso ele é de páscoa quem já foi lá não sei se alguém aqui já foi lá você já foi lá eu não fui rapaz mas é é uma experiência incrível sobre a natureza humana ele é de páscoa basicamente é isso aqui tem essa história dos moais e os arruis não é isso a rua é essa plataforma moal é esse negócio aqui um monte 600 estátuas mais ou menos na ilha 4,5 a 20 metros de altura 10 a 270 toneladas 300 arruis onde fica um monte dessas estátuas em cima para cada negócio desse eram necessários 20 escultores o cara que não ia plantar ele só comia e mais 50, 500 para transportar também não trabalhava produzindo nada só comia olha a engenhosidade humana que coisa extraordinária né aí vocês veem essa estrela de madeira e tal vocês veem madeira aqui não tem alguma árvore mas tinha isso aqui era uma mata atlântica semelhante a uma mata atlântica toda ela na ilha só que eles fizeram uma maravilha que foi essa aqui é a ilha eles fizeram divisões políticas qual o problema de você ter um muro o diabo do muro é o vizinho quando você tem muro você tem vizinho vizinho é a pior coisa do mundo e vizinhança é assim eu fui construir o meu muau lindo aí meu vizinho não foi construiu o dele aí eu fiquei chateado e construiu o meu aí ele foi construir o outro aí acabou a madeira aí o que ele fez derrubou o meu não tinha não tinha não tinha não tinha uma só estátua em pé quando os europeus chegaram lá todas já tinham sido derrubadas não tinha estátua em pé não tinha uma árvore a população tinha decaído extraordinariamente de mais de 30 mil previstos menos de mil isso aqui é a natureza humana negro fez isso na ilha de páscoa quem foi que disse que não vai fazer com o planeta na realidade nós já estamos fazendo pessoal isso aqui a gente já falou desse assunto de novo a economia fala de modelo coisinha de 100 anos o homem é super recente na terra o homem é do jeito que a gente é há mais ou menos 250 mil anos que a gente começou a perambular por aqui é pouco tempo demais e aí quando o homem desenvolveu a agricultura a gente saiu aqui de alguma coisa que era pouquinho para 170 milhões estabilizou em 170 milhões quando chegou aqui a gente explodiu Pacheco já falou disso aqui também Pacheco o que acontece quando eu faço o mesmo gráfico olhando o consumo de energia isso aqui é fóssil sabe qual é a nossa conclusão? eu não sou estatístico não eu simplesmente peguei isso aqui fiz um copo de peixe exprimi botei um em cima da outra a conclusão é simples nós somos reciclo de fóssil nós somos fósseis se eu pegar qualquer um de nós aqui botando espectrômetro de massa vai encontrar um monte de carbono fóssil nós somos fósseis e não precisa não falar mal do petróleo não porque nós somos filhos do petróleo se não tivesse o petróleo nós não estaríamos aqui de cada 10 aqui estaria um no máximo nós somos reciclo de energia essa energia que foi descoberta fácil de ser utilizada que demos uma injeção na civilização deu todo esse aumento só que agora o que está acontecendo? quando você faz uma conta de padeiro para ver você vê que o humano está jogando na atmosfera 4 gigatons por ano de CO2 a mais 2.3 gigatons significa 1 ppm de CO2 a mais na atmosfera olha o que aconteceu aqui quando os caras começaram a medir em 1950 virou opa que beleza o CO2 está aumentando na atmosfera beleza Europa a gente vai plantar banana na Europa vai ser tropical a primeira primeira reação foi de alegria aí os caras começaram a ver peraí vamos pegar gelo do polo e olhar como é que era no passado 1.700 beleza 800 mil anos eu digo pô 250 ppm a gente está aqui não precisa ser também estatístico para dizer tem alguma coisa errada agora de manhã eu até mudei minha apresentação porque acabou de chegar isso aqui hoje de hoje já aumentou a época que a terra tinha essa quantidade de CO2 nós éramos 3 graus mais altos e não tinha polo não tinha polo porque não aguenta polo nessa concentração lembra dos moais um arrebentando o outro quem foi que disse que a gente para antes do colapso bom para ir já para fim é o seguinte a noção de valor o que é valor não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso quem é economista é claro mas quem não é o que é valor professor o senhor adiantou o que eu ia falar a gente tem aqui uma oportunidade de botar valor preço em valor vamos lá vamos dizer que eu tenho aqui um sudoku aí eu vou para vocês e digo quem resolveu dou 10 minutos para você resolver o sudoku quem resolver primeiro eu vou dar um prêmio uma sudoku coin sabe sudoku coin bitcoin é exatamente isso nada mais é a cada 10 minutos é lançado dois dois programas dois negócios dois problemas algoritmos que hoje em dia só supercomputadores resolvem e o cara que resolveu primeiro ganha um bitcoin aí você diz pô bitcoin que negócio esquisito um sudoku coin isso não vale nada realmente não valia nada quando o bitcoin surgiu não valia nada aí a máfia começou a usar aí fez opa não é que esse negócio tem valor hoje vale 6 mil dólares cada bitcoin 6 mil dólares beleza muita gente não conhece e eu queria que vocês por favor prestassem atenção nesse programa o programa brasileiro que está sendo lançado pelo ministério de minas e energia é simples ele ele é basicamente o seguinte se você vai usar se você usar gasolina para fazer um mega joule de energia você vai emitir uma quantidade de CO2 fóssil se você fizer a mesma coisa com combustível alternativo você vai usar menos essa diferença vai ser uma mitigação de CO2 isso aqui vai virar uma moeda chamada Cbil lembra do bitcoin? ao invés de bitcoin que não vale nada não tem nada por trás não tem nenhum valor por trás não tem nenhum valor por trás só tem preço só tem preço não tem valor aqui a gente tem a oportunidade de fazer valor por trás então por exemplo se você gastava 100 de CO2 agora você gasta 20 essa diferença vira Cbil isso aqui vai para o mercado para o stock market vai para a bolsa imagine o valor disso considerando que o mundo está indo na direção da extinção eu vou voltar a dizer para vocês nada está indo na direção do equilíbrio toda espécie tende à extinção o número de espécies que se extinguem anualmente é enorme não tem nada que diga que o homem não está indo para a extinção pelo contrário todos os sinais indicam que a gente está indo para a extinção a gente tem uma coisa que é o cérebro a inteligência que talvez a gente consiga reverter esse processo mas não é simples não é simples então pessoal esse aqui é um programa que faz isso aqui quando você faz isso aqui o cara vai ter interesse por exemplo quando ele produz etanol de primeira geração ele produz essa quantidade de CO2 bem menos do que o CO2 da gasolina que é mais ou menos 60 se ele fizer de segunda geração ele vai fazer menos se ele fizer a substituição com biogás por exemplo pelo diesel isso aqui e se ele enterrar CO2 o que é possível ele produz muito menos CO2 ele vai fazer isso só porque ele ama a humanidade claro que não isso aqui pessoal dá para a gente desenvolver uma série de tecnologias no Brasil em todas elas inteligência artificial é brutalmente exigida porque são novos metabolismo a serem feitos para criar novos organismos porque a natureza não criou porque não era necessário é como a genética eu sempre brinco com meus alunos perguntando o homem inventou ou descobriu o alfabeto o homem descobriu porque quem inventou foi a natureza então a genética tem aquelas letrinhas a TGC e com isso ela escreve qualquer coisa a natureza escreve um conjunto de coisas o homem pode construir outras e se a gente faz isso e isso gera valor essa moeda isso é uma oportunidade para o Brasil pessoal a gente está vivendo um momento brilhante no Brasil nessa área a gente pode mudar o mundo de verdade pela redução de CO2 e liderar economicamente talvez o setor mais importante da humanidade que vai dizer se vai ter humanidade ou não bom tudo vai ser automatizado automatizáveis com o modelo econômico atual isso vai significar desemprego em massa sem dúvida e pior ainda a formação de castas beleza vai formar castas eu espero que o Brasil esteja na casta superior é isso que eu espero vai formar ponto já existe é que a gente não olha direito mas já existe a maioria absoluta das pessoas no mundo está em uma casta inferior e final de contas qual o objetivo da economia na minha visão a economia hoje só tem um objetivo gerar emprego o emprego que antes fazia a economia rodar hoje é a única consequência válida da economia é gerar emprego uma economia que não gerar emprego não é economia é a minha visão de não economista e a pergunta é qual é o mecanismo para reverter esse processo na minha na minha tem uma coisa também que ninguém falou aqui que é o seguinte olha o que aconteceu em 11 de setembro você está aqui no seu carro virtual no seu carro 200 km por hora num autobahn alemã normal 200 você vai ser ultrapassado aí você recebe no seu painel olha meu amigo é o seguinte você deposita 10 bitcoin para mim agora o seu carro não vai parar você vai parar num poste isso é impossível o que vai acontecer na minha opinião que vai refrear muito a inteligência artificial é o terrorismo virtual o terrorismo virtual que geralmente é causado pelos perdedores e a maioria das pessoas neste mundo é perdedora à medida que elas vão se capacitando a gente vai ter um terrorismo virtual que não é pequeno e vai influenciar de forma definitiva a economia como já influencia hoje e aqui pessoal só a última coisa a gente tem hoje no Brasil montando o maior acelerador de elétrons do mundo eu brinco que é o maior microscópio do mundo o centro nacional de energia e materiais é uma organização social toda ela com o CLTista e tal é uma extraordinária estrutura brasileira feita pelo Brasil 85% nacional nosso amigo aqui era diretor do centro sabe o que eu estou falando e aqui nós temos o laboratório nacional de biotanol que a gente está convertendo para o laboratório nacional de bioeconomia onde a gente espera poder fazer parte dessa atividade e o Brasil como eu disse tem que ser líder não adianta querer ser segundo lugar tem que ter síndrome de cachorro de raça não é esse negócio de vira-lata e a gente é capaz de chegar lá bom acho que era isso aí obrigado obrigado Gonzalo eu ia te perguntar se esse contador é coautor dos seus artigos coloca o nome dele vai ter que ser ele faz tudo eu sei ele é ela é melhor ainda show de bola então eu vou convidar por favor três membros desse simpósio na verdade para construir a mesa nós temos realmente um passo bem citado que a gente é casado então eu vou pedir talvez a gente passe para três perguntas que eu vou pedir que sejam feitas em sequência e respondida de uma vez só pela mesa para que a gente economize um pouco quem gostaria de fazer alguma pergunta aos nossos palestrantes boa tarde uma pergunta que pode ser respondida por qualquer um dos três tudo bem no cenário brasileiro o que vocês acham que está deixando a gente mais atrasado na inteligência artificial o que está mais segurando a gente de chegar por exemplo no nível da França dos Estados Unidos e quais são as medidas que a gente poderia tomar a curto e longo prazo para poder resolver esse problema posso começar acho que o principal problema do Brasil é ah tá bom desculpa tranquilo no cenepem como está feita a formação de gente para a inteligência artificial já que ela é uma ferramenta chave no desenvolvimento do cenepem eu só queria esse momento da singularidade em que a a máquina passa a ser mais inteligente que o homem e ela evidentemente nesse momento ela mesmo software construído por próprio software assim por diante ela provavelmente vai numa velocidade que a partir dali não tem limite o que que acontece depois muito obrigado meu nome é Fabiano Souza Firjan os três provavelmente são pesquisadores parabéns pelo trabalho a gente está escutando e acompanhando na Federação das Indústrias muitas empresas particulares bancos instituições privadas que estão investindo alguns milhões de reais em pesquisa e principalmente nas startups vocês pesquisadores dessas instituições vocês têm sido procurados por essas instituições para financiar suas pesquisas Fabio você quer começar porque eu te interrompi desculpa então acho que o principal problema do Brasil acho que todos nós aqui concordamos que é a educação mas os políticos não concordam a sociedade de uma forma geral não concorda que educação é o principal problema do Brasil porque eles não investem o que deveriam investir mas a curto prazo acho que a gente deveria investir em formar desenvolvedores de software cientistas da computação engenharia da computação porque esses são os que vão demorar mais tempo para ficar desempregados e vão poder ajudar essas indústrias a serem competitivas serem competitivas nesse mercado internacional e o Brasil os países desenvolvidos estão investindo pesadamente nisso e o Brasil não está investindo pesadamente nisso vou comentar você vê que a China está investindo uma quantidade enorme para ser líder e o Brasil está diminuindo o investimento então naturalmente a gente em uma década para recuperar isso vai ser difícil bastante difícil então hoje você tem pouquíssimo pouquíssimo investimento que faça primeiro você ter o pessoal da pesquisa continuando junto dos laboratórios e a sobrevivência dos laboratórios a questão de você receber investimento para fazer pesquisa tem dois caminhos a COP incentiva muito a formação de empresas de base tecnológica nativas da COP então por exemplo lá do laboratório já saíram cinco e está na formação a sexta então uma maneira é você fornecer essas empresas e elas sim vão fazer a pesquisa e vão receber esses investimentos a COP tem uma incubadora e tem alguns meios de trabalho com essas empresas a outra maneira é claro existe hoje um grande assédio aos laboratórios mas também as empresas estão optando por bater cabeça e formar sua própria infraestrutura então aquela conversa que eu comentei do pessoal que não conseguiu ver que Big Data tem a ver com inteligência artificial computacional é comum então está saindo muito modelo assim no que pode ser feito então principalmente em São Paulo tem acontecido muito esse movimento eu queria falar um pouquinho dessa questão de universidade e empresa que é um pouco do que você coloca lá atrás eu acho assim o Brasil mexeu muito em ciência hoje nós temos excelentes cientistas basta ver aqui eu brinco sempre que é o seguinte é como se eu tivesse ensinado a pedalar no bom sentido o cara aprendeu a pedalar só que ele está pedalando uma bicicleta ergométrica não sai de lugar a gente tem que melhorar o Brasil ele vai se desenvolver quando um monte de professor rico aparecer aí o negócio voa porque na hora que você olha um professor esse cara está rico quero fazer o que ele faz aí a coisa vai mas aqui no Brasil o cara entrar em contato com uma empresa e receber por isso ou o cara recebeu por fora e ele vai ser super mal visto quer dizer dá uma olhadinha nos Estados Unidos dá uma olhadinha na Europa quando eu fui para a Alemanha fazer meu doutorado meu orientador era dono de uma empresa pequenininha e essa empresa pequenininha estava cheia de gente no meu laboratório trabalhando para a empresa dele minha primeira reação como brasileiro foi que absurdo dinheiro público bom dez anos depois a empresa dele valia um bilhão de euros um monte de emprego riqueza para o país a gente tem que aprender isso pessoal temos que mudar nossas regras essa coisa patente o professor fez uma patente o tribunal de contas entende que aquilo ali é uma propriedade igual uma casa igual não sei o que lá ele quer licitar quer dizer a patente é da empresa que quer aquela patente ponto você vai receber o benefício que acabou a coisa toda o que a empresa faz não quero coisa com a universidade então fica a gente pedalando uma bicicleta termométrica se isso muda isso é que nem mágica faz assim tum e vai sobre inteligência artificial alguém perguntou uma coisa importante de inteligência artificial que é o negócio que eu falei do renova bio rapaz aquelas modelagens complexas são fundamentais na hora que você bota por exemplo crédito de carbono ali em cima quais as consequências no aumento da tecnologia na inflação na isso naquilo na não sei o que isso só com inteligência artificial a gente tem um grupo lá no CTBE o CNP tem outro grupo lá para a parte do síncrotron inteligência artificial antes de ela roubar nossos empregos elas vão nos ajudar demais principalmente a substituição na matriz de petróleo fóssil eu espero que o Brasil seja rico como a Suíça por exemplo hoje que paga uma bolsa para você ficar em casa mas não uma bolsa de 80 reais por cabeça é uma bolsa acho que é de 5 mil euros ficaram em casa se fazer nada gastando dinheiro eu espero que a gente vai chegar a esse ponto foi um pouco do que você falou utopia acho que é mais ou menos a última coisa perdão alguém da Firjan a gente está lá no CTBE por causa desse movimento fomentando violentamente startups eu tive essa experiência e a gente tem recebido inclusive pessoal do exterior Angel Capital coisa assim querendo fomentar se você tiver interesse estamos de portas abertas Pacheco perguntou da singularidade primeiro acho que a gente está muito longe desse momento muitas décadas ali no futuro acho que é muito longe então seria uma futurologia muito distante aí acho que a gente pode ficar chutando o que aconteceria mas acho que a gente não consegue gente então não havendo mais perguntas eu peço a todos mais uma salva de palmas para os nossos excelentes conferências eu encerro então essa mesa agradecendo mais uma vez a todos obrigado e aí e aí e aí